Estamos de volta Primeiro tempo, 0 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid Olha a jogada 0 a 0, o Girley pediu para sair, entrou o Tadeu Schmidt, Tadeu Schmidt, nem Franco Desculpa a minha falha Nem Franco, o Tadeu Schmidt jogou no Bayern de Munique No jogo passado, o Tadeu Schmidt já está fora do campeonato Agora o Ney Franco Ney Franco agora, na vaga do Girley 0 a 0 Sérgio, tem o Paulo Roberto do lado dele e o Messi E o Marcos Henrique Vamos lá Olha a jogada 0 a 0 Vamos lá, vamos lá, 0 a 0 Tudo bem, Hernani 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 Ladrão, ladrão, ladrão Corre carro, corre carro 0 a 0 Cruzamento, olha o gol Fausto, oi Barcelona e Real Madrid, 0 a 0 Olha o gol Olha o gol Olha a jogada, Fernandão Cai, Fernandão Falta o gol Vamos lá, 0 a 0 Calma, querido Tudo bem? Tranquilo 0 Barcelona, 0 Real Madrid O gol não sai, o gol não sai Patrocínio Essa é a transmissão, patrocínio Olha a jogada, Banco Nacional Banco do Ayrton Senna Esse é André Ricardo, Jack Farrell Olha o Brito Júnior Olha o gol Gerardo não foi bem no ataque Dependeu o Victor Opa, ué Jed, posso falar contigo no intervalo aí, por favor? Pegue o jogo Olha o gol Vamos lá, 0 a 0 Houve mudança no Barcelona Sai Renato Machado Entra o Eduardo Magrão Eduardo Magrão com a número 18 Sai, Renato Machado Luiz Fernando defendeu Bola fora Show do esporte Melhor futebol do mundo Estamos aí Melhor futebol do mundo Está aí, Ricardo Escobar 0 a 0 Aí, Ricardo Escobar O gol não saiu aqui O gravador tem a bananinha aqui Vai a bananinha aí Vou, vou, vou No intervalo No intervalo eu pego Vai a bananinha aí, criança Tem a bananinha aí, filho Vamos aí Obrigado, meu amigo Bota a caixa aqui Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, meu amigo Pararara Tamo de volta Tamo de volta O mestre está revoltado com o time do Barcelona O mestre está reclamando todo mundo Olha a jogada Marcos Henrique Eduardo Magrão Lançou o Fernandão Fernandão vai pela ponta esquerda Oh, Fernandão Dançou Não fez o gol A bola sai Luiz Fernando Alexandre Faustão Brito Júnior do lado Tem o Ney Franco Tem o Ney Franco também Ricardo Jack Sparrow Fausto Tem o Gerardo lá na frente O Real Madrid O Real Madrid não está conseguindo fazer o gol Nem o Barcelona Os dois estão no 0x0 Bola do Vitor Que segurou É a alegria No domingo aqui no Show do Esporte Eduardo Magrão Alexandre Faustão Fausto Ricardo Jack Sparrow Ney Franco na número 11 Gerardo da Canhota Saiu Fausto Ricardo Jack Sparrow Olha o perigo Vai bater para o gol Ele demorou demais Gerardo acertou Sérgio ganhou o lateral O problema é que a bola não entra A bola não entra Em nome de Papai do Céu Em nome de Santos Pedido A bola não quer entrar Falta Manda seguir Não foi falta Segundo juiz Não foi falta do Brito Júnior Em cima do Fernandão Fernandão está reclamando Peguei a boca Tem O Real O Milan contra o Shakhtar Donetsk A última do Shakhtar O Milan já está classificado Para ser campeão Do primeiro turno O Shakhtar vai Apenas Fazer a despedida Temporada Temporada do Shakhtar Também Temporada Difícil Ruim Bola Bola do Sérgio Chapelein André Contra o Chapelein Ele manda para fora Graças a Deus O domingo Show do esporte Não está chovendo Oito de jogo Zero Barça Zero Real Alexandre Silva Alexandre Faustão Professor Eduardo Professor vai pela canhota Alexandre Faustão Na marcação Real Madrid Vai se segurando Com o André Fernandão não chega Estava dentro da área Reclamando Dentro da área Vida que segue Como diz o nosso amigo Chico Pinheiro É vida que segue Artistas do espetáculo Com a turma do Ivo Holanda Desce Pitilini Que já jogou Desce Pitilini Está fora também Está eliminado Lá vai Alexandre Faustão Alexandre Faustão Na lateral direita Ele cruza Para o Ricardo Jack Sparrow Rebelo Rebelo também Entrou no Barcelona Quem saiu Com o Paulo Roberto Olha o Brito Júnior Fernandão Erra o passo Fernandão Pisa no Abacaxi O grande jogador Fernandão Lá vai Ricardo Jack Sparrow Acerta o Sérgio Sérgio Se jogou De costas Ele botou a mão Atrás E se jogou Na bola Para evitar o gol Do Real Madrid Vamos para o break Vamos para o break Tchau 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 Tchau